Bom, fala galera, Pedro aqui pra mais um vídeo. E bom gente, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês, tá um aplicativo novo, muito bom pra você aí ganhar dinheiro. Mas antes disso, quero te pedir pra você vir aqui embaixo e fazer a sua inscrição no canal. Aqui no canal é vídeo novo quase todo dia. Então vai aqui embaixo e faz a sua inscrição, beleza? Bom, o aplicativo de hoje é esse aqui, ó. É o Entry Slot, né? Não sei muito falar esse nome, mas é um Endless Short, né? Short. Enfim, é um aplicativo, um jogo novo que tem as opções de sacar no Pix, tá? Eu vou te explicar tudo do jogo hoje. Como vocês sabem, né? Pra você baixar, o link do download vai estar aqui embaixo, vai ser o terceiro link. Bom, basicamente aqui o aplicativo é um jogo de nave pra você jogar e ganhar. Aqui, ó. Você vai aqui, clica na nave, né? E sua função é destruir aqui esses números e quanto mais se destrói, mais dinheiro você ganha, né? Ó, continuar. Deixa eu abaixar o volume aqui, pessoal. Vamos lá. Foi. Vamos ver. Ó, quanto mais eu destruo, mais eu posso ganhar, beleza? Agora eu ganho a bonificação. Vou tirar aqui, ó. Agora dois tiros, né? Assim eu quero mais rápido. Boa. Ó, se eu quiser, eu assisto um vídeo e ganho bonificações, beleza? É basicamente isso, pessoal. Beleza? Vamos lá. Aqui a fase 1 primeiro, né? Ok. Vou ganhar bonificação agora, ó. Deixa eu pensar. Ih, rapaz. Aqui, ó. Agora vai. Nossa, agora eu tô impossível. Agora eu não perco nunca, velho. Tá, deixa eu ver isso aqui. Nossa, agora eu não perco nunca. Olha isso aqui, gente. Tá, ok. Se eu quiser, assisto o vídeo. Estou quase terminando a primeira fase, né? Deixa eu terminar aqui a primeira fase, primeiro. Vamos lá. Falta pouco pra terminar. Falta pouco. Ali em cima tem a barrinha, né? Quando ela encher, eu termino a fase. Ok. Ó, vai encher. Ok. Cadê? Cadê? Não foi? Ah, ok. Chegou. Ok. Agora o chefe, né? Vamos lá. Muito fácil, né? Já tô bem forte. Ok. Agora sim. Eu assisto um vídeo e completo o level, tá? Eu vou assistir o vídeo e depois eu vou pro próximo level. Beleza? Ó. Ó, vamos lá, né? Fase 2. Ok. Deixa eu pensar. É, mas pra você entender, né, pessoal? Basicamente isso. O aplicativo não tem muita novidade, não tem muita enrolação. Você vai assistindo os vídeos e vai ganhando as bonificações pra sua conta, tá? É bem interessante. Deixa eu pegar esse aqui, ó. Esse aqui me ajuda a quebrar mais rápido esse bagulho, né? Ok. Eu vou assistir o vídeo aqui pra ganhar bonificação e já volto com vocês, tá? Bom, cancelar aqui em cima. Vamos lá, né? Ok. Vamos completar a segunda fase. E depois eu vou te mostrar as outras opções que o aplicativo tem, né? Ih, rapaz. Deixa eu ver aqui. Peguei esse aqui, né? Agora sim. Agora eu tô bem mais forte. E é praticamente impossível de eu perder agora, né? É bem difícil eu perder. Mas enfim, é isso. Vamos lá. Ó. De novo. Assista um vídeo. E se eu quiser, pra ganhar mais bonificações, né? Bom, pessoal. Agora é só realmente esperar terminar a fase. Eu não perco mais, né? Eu tô bem forte. E é isso. Vamos lá. Esperar aqui. Tá quase terminando a segunda fase. Segundo level, né? Enquanto isso, eu vou ganhando dinheiro aqui. E depois eu posso sacar do Pix, né? Ó. Vamos lá. O chefe agora. Que também é bem fácil. Não tenho que me preocupar em nada disso. Tá? Terminou o chefe. Beleza. Vou ganhar aqui a minha bonificação. E basicamente é isso, gente. Eu acho que ainda deu pra vocês entenderem como funciona, né? Você vai jogando e depois você saca. Tá bom? Ok? Assiste vídeos também. Aqui tem um som, um volume, né? Aqui, ó. Em talento, você pode clicar aqui. E aqui, basicamente, você gira um dado e você pode ganhar bonificações, tá? É tipo um minigame e você pode ganhar bonificações, tá? Tá bem interessante. Aqui em cima, ó. Tem um Pix. Você clica aqui. E essas aqui são as opções de saque, tá? No Pix e também no Newbank. Você pode sacar dois mil reais, entre aspas, né? No Pix. Mas isso aqui, pessoal, não é tipo um saque na hora, tá? Isso aqui é um sorteio. Você clica aqui e compra um ticket pra você poder concorrer ao sorteio toda semana do valor que você quer. É de dois mil reais no Pix, tá bom? Mas lembrando que é só uma pessoa que ganha, tá? Infelizmente é assim mesmo. Você vai jogando, vai ganhando, mas no final, somente uma pessoa vai ganhar esse dinheiro, tá bom? É. Enfim, isso é chato, né? Isso é bem inconveniente, mas não tem o que fazer. Você joga, vai ganhando dinheiro e depois você vem aqui e escolhe a sua opção de saque, né? No Bank ou no Pix. Paga os dois mil que você tem na sua conta e você compra um ticket, né? E isso vai te dar a chance de concorrer pelo menos uma vez ao sorteio semanal, beleza? E óbvio, né? Se você ganhar, você recebe o saldo na sua conta, tá? É bem legal. Bom, pessoal, é isso, tá? Esse é o aplicativo de hoje. E agora, vou te falar minha opinião sincera sobre o aplicativo. Minha opinião é que o aplicativo não compensa muito, tá? Não vale muito a pena você baixar, não. Porque o aplicativo é o aplicativo de sorteio. E vocês sabem que o jogo de sorteio, pra ganhar, tem que ter sorte, né? Infelizmente, é assim mesmo. Não adianta você jogar por muito tempo. Pra você realmente sacar, tem que ter sorte. Sorte de concorrer ao sorteio e ganhar o sorteio, tá? Então é muito difícil. Não acho que vale a pena. Mas se por acaso você quiser arriscar a sorte, né? Como sempre, o link pra baixar o aplicativo aqui embaixo vai ser o terceiro link. Você pode ver aqui embaixo, clicar e baixar o aplicativo agora mesmo, tá? Você que sabe, beleza? Mas, gente, é isso. Valeu pra assistir o vídeo. Agora vai aqui embaixo. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares. Eu vou cumprir aqui. Amanhã tem vídeo novo e... Falows! Cambada!